No mundo da bola a gente acaba conhecendo bastante pessoas, seja imprensa, enfim, pessoal que trabalha em clube. E uma pessoa que eu conheci na minha trajetória, são quase 10 anos de jornalismo esportivo, tenho essa carinha de bebê, mas já estou bastante tempo na caminhada, foi um antigo amigo jornalista que acabou indo para a área de análise de desempenho, está trabalhando no Canadá, fico muito feliz com o sucesso desse amigo, pediu para deixar o nome preservado, mas um cara que mapeia muito o mercado sul-americano e tal. E essa pessoa me ajudou na apuração da negociação do Bernardo Romeu Benítez, e ela falou, cara, está rolando isso, 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 aí eu fui atrás e acabei confirmando. E conversando com essa pessoa, ela também estava mapeando o Bernardo Romeu Benítez, por isso que ela sabia que o Atlético tinha acertado com o jogador, e ela representa um relevante clube europeu, né, um grande clube europeu, dá para dizer de um grande centro, eu vou falar para, enfim, nos expor essa pessoa. E, cara, conversando com ela, a gente estava conversando, 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 ela me sugeriu ver os jogos, né, porque, assim, ver número é importante, mas não deixei de ser a parte mais importante da análise futebolística, ver futebol, e, cara, vendo os jogos do Bernardo Romeu Benítez, me lembrou muito o Rony, velho, eu não vou mentir para vocês, não. E pensando nessa perspectiva, eu acho que o Atlético tem há algum tempo que não tem esse cara tão agudo. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Canob e Coelho são dois jogadores que pegam a bola e dificilmente buscam o fundo. São dois jogadores que não vão conseguir, o Coelho é até mais um pouco, é um pouco mais agudo. Mas o Canob não é o cara de gerar jogada a partir da velocidade, tá ligado? É o cara de trazer o jogo para dentro, tocar uma vez rápido na bola, acelerar. Ele se movimenta muito, mas ele não é tão veloz. O Coelho e o Vitinho eram caras que traziam o jogo muito para dentro para bater. Talvez o cara pós-Rony que mais se assemelhe seja o Carlos Eduardo, mas aí você tinha uma diferença técnica muito grande. E, assim, óbvio que tudo que a gente viu até agora do Bernardo Romeu era uma perspectiva de campeonato paraguaio. Até conversando com essa pessoa, ele falou, cara, é basicamente o Atlético, é um clube de Premier League e contratou um destaque de campeonato português. Existe um desnível. Você precisa se adaptar. E acho que sim. Acho que ele vai precisar se adaptar. Acho que ele vai precisar de tempo. Mas se você for parar para pensar, o que um ponta pode oferecer para uma equipe de futebol? Eu acho que, de alguma maneira, o Bernardo Romeu Benítez oferece. A gente está falando, primeiro, de um cara de um contra um fortíssimo. Um cara habilidoso. Um cara que tem jogo de rua. Um cara que tem improviso. Sabe? Não é aquele jogo mecanizado que, em muitos momentos, a base do futebol brasileiro vem produzindo. É um jogo leve. É um jogo solto. É um jogo agressivo. E eu acho isso muito importante para um ponta. Para um ponta ser imprevisível no último terço. Para um ponta deixar a marcação realmente sem saber para onde ele vai. E o Bernardinho, ele tem essa capacidade. É o cara que vai, assim, para a direita quando imagina quando ele vai para a esquerda. Vai para a esquerda quando imagina que ele vai para a direita. E ele vai ganhando campo. E ele vai entrando na área. E ele vai deixando o marcador numa situação de sensibilidade. Porque se o marcador dá o bote, pode fazer o pênalti, pode cometer uma falta perigosa. Ou pode ser expulso. Então, ele vai criando uma situação caótica ali, a partir da habilidade dele. Que ele deixa outra defesa sensível. Que ele deixa outra defesa vulnerável. Vulnerável. Então, assim, é um jogador que eu acho que tem, talvez, o mais importante para um ponto. Porque esse um contra um é uma capacidade de gerar vantagem a partir da sua velocidade absurda. O que é gerar vantagem a partir da velocidade? Já está falando de um cara que, se apostar a corrida com qualquer marcador, a tendência é que ele ganhe. Então, assim, você já tem meio caminho andado para um ponta decolar no futebol brasileiro. Mas aí que está o brilho, o plus do Bernardo Romeu Benítez. Ele não para por aí. É um cara que te oferece mais. E ele tem uma característica que eu acho muito interessante. Que ele te oferece o tempo inteiro. É um ponta que o jogo procura ele. Porque ele vai para dentro. Me lembro, assim, com todo o respeito da comparação. A influência que ele tinha no Guarani. Me lembra a influência que o Vinícius tem no Real Madrid. Porque o que é o Vinícius no Real Madrid? Um ponta que é procurado o tempo inteiro. O Bernardo era procurado o tempo inteiro no Guarani. O time recuperava a bola, bola no Bernardo. Recuperava a bola, bola no Bernardo. E ele te entregava. Velocidade, drible. Mas te entregava a finalização de média e longa distância. Até falta. Ele bate bem. Mas é um cara corajoso. Se precisar arriscar, ele vai arriscar. E eu acho interessante isso. A questão da finalização, né? Porque, para um ponta, fisicamente... É nítido que ele tenha uma desvantagem física ali. A última coisa que você imagina é ser um cara corajoso para a finalização. Mas ele, cara... Abriu, irmão. Ele vai chutar. Ele vai tentar agredir o adversário. É um cara que tem uma capacidade de visão de jogo muito boa. E eu acho que é uma característica que o ponta precisa ter hoje. O ponta, ele não pode se resumir a um contra um com o lateral. Ele precisa saber jogar por dentro. Ele precisa saber flutuar. Ele precisa saber ser quase que um segundo atacante. E eu acho que em algum momento, talvez, a gente use ele até como um segundo atacante. Pensando em... Ele recompor menos. Mas ele também já está preparado para a transição. É um cara que te oferece uma capacidade de finalização muito acima da média. Muito, muito, muito acima da média. Repito. Estava num contexto diferente. Estava num contexto mais acessível. A gente já arrua a análise aqui exatamente por isso. Se você pegar a análise do Canob, eu não apago não, tá? Se você pegar a análise do início do Canob, O texto era, imagina com a Saf. Hoje eu consigo reconhecer a importância do Canob, Mas tá claro que ele não virou o que se imaginava. Então, assim, eu deixo esse porém. Eu abro esse parêntese. Eu deixo essa possibilidade de questionamento aberto. Mas foi o que eu falei pra vocês. Até agora, Que é o que a gente pode se basear, É um ponta bem completo. É um ponta bem diferente. E, cara, A gente tá num momento de sensibilidade de pontas no futebol brasileiro. Se tu parar pra pensar, Cara, tem alguns que eu acho bem acima da média, Mas... A gente vê muito time jogando com dois atacantes, né? Então, assim, Paulinho e Huck, Quem é o ponta do Galo? Pau, vou à reserva. O meu próprio Palmeiras. Palmeiras decolou quando tirou o Rony, Quando tirou o Arthur, Breno Lopes e Hendrick por dentro, Junto com o Veiga. Sabe? Então, você vai... Entendendo também, às vezes, o motivo por quê. Quem sabe o Bernardo não joga por dentro. Jogando por fora também tem muita capacidade. Mas eu acho que ele tem a chance de chegar pra impactar. Ele sabe que é oportunidade da vida dele. E eu gosto muito desse... Dessa noção na cabeça do jogador. Do treinador, de qualquer um. Porque o Atlético, cara, ele pode mudar vidas. O Atlético mudou a vida do Bruno Guimarães. O Atlético mudou a vida do Renan Lodi. Mudou a vida do Vitor Roque. Mudou a vida de tanta gente. Um moleque que vivia no interior do Paraguai. Puta vida sofrida pra caralho. Vai ter agora a oportunidade de botar num grande clube do futebol brasileiro. Quem não quer isso, cara? Quem não quer isso é louco. É pirado. É totoca da cabeça. Então, assim, vejo... Vejo um grandíssimo talento, cara. Vejo um grandíssimo talento. Queria dividir isso com vocês. Pode surpreender. Positivamente. Pode surpreender positivamente. 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 Positivamente.